Utilização de inibidores da bomba de prótons, os óis da vida, omeprazol, pantoprazol, tudo que termina em ó. Interfere muito na produção de ácido, porque ele altera a fisiologia normal do seu estômago, que tem que ser ácido, o estômago tem que ser ácido. E quando você toma o medicamento omeprazol, você baixa a acidez do estômago, e isso tem consequências. Então, ter um estômago saudável é quebrar o círculo vicioso da doença. É ter um ambiente favorável que vai trazer a sua saúde de volta, modificando a evolução da doença. Então, na visão integrativa, mais do que tratar a doença em si, nós não tratamos a doença, nós tratamos você, o indivíduo, restaurando o equilíbrio do seu corpo, para que o seu corpo, funcionando de forma como tem que ser, não dê condições para a doença se manifestar e se ativar. Pelo contrário, a gente quer silenciar os seus sintomas. E para isso, a gente tem que ajustar, colocar o seu corpo funcionando de forma plena, saudável. E o estômago tem grande importância nisso. Porque tudo o que a gente precisa, tudo o que a gente ingere, passa pelo trato digestivo. Passa por aqui. Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino, até o ânus. Então, tudo o que você ingere, passa pelo trato digestivo. Então, ele é fundamental para a sua saúde. Existem alguns fatores que influenciam na produção de ácido pelo estômago. Quais são eles? Utilização de inibidores da bomba de prótons. Os óis da vida. Omeprazol, pantoprazol. Tudo que termina em ó. Interfere muito na produção de ácido. Você utilizar eles de forma aguda, como um tratamento temporário, tudo bem. Às vezes, pode ser até necessário. O grande problema é quando a pessoa faz uso crônico. Muita gente, a gente vai perguntar, está usando esse tipo de medicamento há 2, 5, 10, 15 anos. De forma crônica, diária. E esse é o grande problema. Porque ele altera a fisiologia normal do seu estômago. Que tem que ser ácido. O estômago tem que ser ácido. E quando você toma um medicamento omeprazol, você baixa a acidez do estômago. E isso tem consequências. Quais são as consequências de um estômago pouco ácido? A má digestão. Então, o alimento, quando você mastiga, ele precisa cair no seu estômago numa pocinha. Como se fosse uma pocinha de ácido. Uma piscininha de ácido. E quando você toma esse tipo de remédio, você está diluindo. Você está diminuindo a produção de ácido gástrico. E isso faz com que você tenha uma má digestão do alimento. O alimento devia ser quebrado em pedacinhos bem pequenininhos. Ele é quebrado parcialmente, em pedaços maiores. E isso, como consequência, te dá azia. Te dá refluxo. Serve de alimento para más bactérias. Outra consequência do uso de omeprazol. Você diminui a ativação de enzimas digestivas. Então, para ter uma boa digestão, você precisa de um estômago ácido e precisa de enzimas. Que é o que vai quebrar o alimento. E você, ao ingerir o omeprazol, você diminui essa ativação de enzimas digestivas. Você também interfere na ativação de vitaminas e minerais. Então, o seu estômago precisa estar ácido para o que você come e o que você suplementa, se você suplementa, ser ativado. Você precisa ter um bom estômago para isso. E olha só, você também aumenta a sua chance de desenvolver uma osteopenia e osteoporose. Porque o cálcio que você ingere não é ativado. E aí, não sobra mineral para o seu osso. E tomar cálcio não vai resolver a sua osteoporose. Então, como eu disse, tomar esse tipo de medicamento, os omeprazol da vida, de forma aguda, como um tratamento pontual, é uma coisa. Eu utilizar ele cronicamente, como um tratamento, como prevenção de um sintoma, é errado. Acima de dois, três meses, já é considerado uso crônico. Então, pense, gente. Deus não faz nada sobrando. Não tem nada de errado com o nosso corpo. Não tem nada aqui por acaso. Seu estômago é ácido porque ele tem que ser ácido. Quando você toma outra coisa, quando você toma uma coisa para diminuir essa acidez, você está brigando com a fisiologia do que é o natural. Então, não tem nada sobrando. Não está sobrando ácido, não está sobrando vesícula, não está sobrando baço, não está sobrando amígdala. Então, retirar esses órgãos, você está influenciando a sua fisiologia natural. E por que que quando você toma o Omeprazol, você pode falar, Tarles, mas quando eu tomo, eu sinto um conforto. Se eu não tomo, eu sinto desconforto. Por quê? Porque o Omeprazol anestesia o seu estômago. Então, você está remediando o sintoma de um sistema que está totalmente desequilibrado. E aí, pode ser que você está me ouvindo e fala, não, então eu vou parar. Mas é importante você não parar de uma vez. Porque você está há anos inibindo a produção de ácido pelo seu estômago. E aí, de repente, você para de tomar o remédio que inibe essa produção. Você pode ter um hiperacidez estomacal. Você pode até causar lesões no seu estômago. Porque você ficou anos sem produzir. E agora você para de tomar e vem uma bomba de ácido. Um efeito rebote. Então, quando você fica atento, você que usa aí de forma crônica, é importante que se você começar a entender a importância dessa retirada e quiser retirar, é importante você fazer um desmame gradativo. Tá bom? Não tire de uma vez. Se você faz uso crônico. E aí, pessoal, ah, mas então o que eu faço, né? O pessoal já quer receita. O que eu tomo? Primeiro, vamos lembrar quais... Primeiro, o que causa a hipocloridria? Ao você lembrar, saber o que causa a falta de acidez, você fazendo ao contrário, você está tratando essa falta de acidez. Então, se toma o ameprazol, parar de tomar o ameprazol. Só que para você parar de tomar o ameprazol, o pantoprazol, seja lá o que for, você tem que fazer o desmame. E você tem que controlar o que está te causando desconforto. Então, não adianta só. Se você tirar o ameprazol e não controla a dieta, não muda o que você come, você vai ter desconforto. E aí, você acha que você vai ter que voltar para o medicamento, porque ele te anestesia. Ele te dá uma falsa sensação de controle, mas ele só está tratando o sintoma.